Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso, os convido agora com toda a igreja A rezarmos a hora da misericórdia, esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado Para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora Por isso, além de rezar durante esta hora da misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas Deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 1 E deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das Santas Chagas Somos convidados a contemplar O primeiro mistério das Santas Chagas Jesus ressuscitado Aparece a Maria Madalena Na madrugada Jesus Tendo vencido a morte A pedra foi rolada A vitória Foi uma conquista Ó morte Onde está tua morte Vitorioso está Jesus E venha a Maria Madalena E venha a Maria Madalena Contemplemos Essas Chagas Gloriosas de nosso Senhor No primeiro mistério Coloquemos Como intenção A vitória que queremos Para aqueles que hoje São alcoolistas Senhor Ajudai os alcoolistas A vencerem Esse vício Tem um nome Tem alguém Em particular Que você gostaria De rezar Na sua família Amigos Ou conhecidos Nesta certeza Nas Chagas Vitoriosas Gloriosas De Jesus Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no texto das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Maús. Jesus chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, ele lhes explicava a escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor. Afervorai-nos, Senhor. Nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. No terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas, vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz, a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta. Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo. A paz nas nações, cesse a guerra, Senhor. O conflito, que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor, diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia No terço das santas chagas Coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos Jesus ressuscitado Nas chagas gloriosas Se apresenta a Tomé e cura a incredulidade Jesus diz a Tomé Estenda a tua mão e toque Nas chagas, nas santas chagas gloriosas Como intenção Senhor, aumentai a minha fé Repita comigo Senhor, aumentai a minha fé E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar Aumente a fé, Senhor Na hora da misericórdia Rezemos No terço das santas chagas O quarto mistério Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Nessa hora, nesta hora da misericórdia Nesta hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos juntos Contemplar No quinto mistério Jesus Envia os apóstolos Em missão Ide por todo mundo Pregai o evangelho A todas as criaturas Como intenção Gostaria que você me ajudasse a rezar Por todos os colaboradores da obra evangelizar É preciso Todos os que nos ajudam A manter essa obra Com as suas doações Para que essa obra Não pare Porque o sonho é de Deus O mandato É de Jesus Na hora da misericórdia Rezemos o terço das santas chagas O quinto mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia A mandar suas intenções Nós nos comprometemos E digo Eu os intercessores A levar o seu nome Na missa Levar o seu nome Para a adoração Com o Santíssimo E amanhã Nesta hora da misericórdia No terço das santas chagas Mas hoje Agora Agora Ligue E coloque a sua intenção hoje Não importa que você já o fez Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei E a porta vos será aberta 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 O que teu coração pede Nós ajudaremos A interceder a Deus E nós vamos juntos Terminar o terço Da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Amém Queridos filhos e filhas Ainda é hora da misericórdia Mas nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos Com aconselhamento Testemunho E a benção Das casas Voltamos já Ainda é hora da vida Ainda é hora da vida E os Vinicius A critical first time do Querido povo de Deus, vim para receber bênçãos sobre mim, sobre você. É bom estarmos juntos, de domingo a domingo, sem folga. Estamos juntos rezando e clamando as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar que eu estou aqui no Santuário da Santa Echaga. Sim, a obra evangelizar é preciso, tem como referência o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Santuário da Santa Echaga. Mas, um pequeno santuário vai para você. Que tal você ajudar a divulgar a devoção? É uma capelinha feita com tanto carinho. E olha que eu tenho ido aos eventos e as pessoas partilhado o quanto bem tem feito. Que tal você se tornar uma mensageira da capelinha da obra evangelizar é preciso? Entra no site, tem lá um link, mensageiras arroba evangelizar é preciso.com.br Ou ligue 0 operadora 41 3221 6427. E quando você tiver experiência, mande fotos grave, por favor, tem imenso prazer de que o sangue de Jesus percorra todos os lares. Todos os lares, oitavo dia da novena, pelas Santas Echagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Você tem fé? Então você vai dizer com autoridade, pelas Santas Echagas de Jesus, restaurai o matrimônio. E você filho, filha, que já está quase caindo fora de casa, estou falando com você mesmo, volta, volta para casa. Comece uma vida nova, não desista. Tente mais uma vez na graça de Deus, no sangue redentor de nosso Senhor. Acredite no poder da oração. O texto de Tiago, capítulo 5, 16, Tiago 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repito, por que diz, eu creio em Deus, mas não acredita que a tua oração chegue a Deus? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Volte e dobre o joelho e testemunhe as maravilhas do Senhor. Escute esse testemunho. Meu nome é Vanessa, escuto pela rádio Evangelizar. Meu testemunho é uma graça que a minha tia recebeu. Nós estávamos em casa e ela estava com muitas dores nas pernas. E o padre começou uma oração para uma outra pessoa. E minha tia tomou posse e rezou junto com o padre e pediu para que Jesus, na sua Santa Chagas, curasse as pernas dela. E padre, ela já tinha tomado remédio, tinha feito de tudo, já que ensinavam e nada. E nesse dia, o Senhor fez a oração e a dor foi passando, foi passando e nunca mais voltou. Graça recebida e graça testemunhada. Obrigado, Santa Chagas de Jesus. Obrigado, padre Reginaldo. Jesus, te louvamos, bendizemos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado você por ter contado o seu testemunho. Ter ligado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 no dígito 2. Ou agora você pode mandar um WhatsApp com um vídeo. Por favor, limite-se aos vídeos. 041 9 87 90 7 9 74. Filhos, veja essa matéria. Dolorosas e gloriosas Chagas de Jesus. Uma devoção que cura e liberta. E agora pode chegar a muito mais pessoas por meio da Capela das Santas Chagas. Se você é associado fiel da obra Evangelizar é preciso, há mais de seis meses, forme um grupo de oração com 30 integrantes e seja um mensageiro líder. Veja mais informações na página do padre Reginaldo. Eu gostaria de oferecer esse programa para Juliette Martins do Nascimento Flores. Na presença de Jesus de Mari de Paraíba. Almerinda Gomes Paiva, Serra Espírito Santo. Padre Reginaldo, sua benção. Já recebi várias graças, mas foi uma muito especial para mim. Meu pai havia sido diagnosticado com câncer do fígado. Foi tudo muito triste e resolvemos que não ficaria sabendo que estava com câncer. Porque ele tinha outras doenças. Foi quando comecei as novenas seguidas e pedi para que Deus abençoasse. Para ele não ficar em cima de uma cama sofrendo, sentindo dores. No final de semana ele piorou. Tivemos que colocar sonda para alimentação. Começamos com morfina para aliviar as dores. Foi aí que eu estava ajoelhada, rezando em lágrimas. Algo me tocou. Senti que devia passar a noite com ele. Chegando lá, comecei a rezar. Cantar e dizer o quanto eu amava. O quanto era especial para mim. No último momento, lembrei-me do Senhor, Padre. Falando sobre o amor que temos que ter com os nossos pais. E isso me ajudou muito. Naquela noite meu pai morreu. Deus foi tão bom comigo e misericordioso. Eu só tenho a agradecer. Acompanho pela parabólica digital. Janaína de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja feita a vontade de Deus, filha. Que bom. Que bom que você teve essa oportunidade. E que bom que assim você percebe. Oitavo dia da novena. Restaurai o matrimônio. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções. Minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares. Protegendo-nos do mal. Qual o seu pedido? Pessoa, restauração do matrimônio. O que está acontecendo? Peça ao Deus do impossível. Que tudo pode. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé. E o mandando tocar em vosso lado aberto. O curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor. Permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição. Daí-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe os remédios. A roupa. Abençoe as fotos de família. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. O Senhor vos abençoe e vos abençoe e vos abençoe e vos abençoe.